É um perigo esse seu olhar Vai ser fácil demais eu me perder Eu dei na cara pra você notar E eu morro de vontade de você Eu penso em coisas que você nem pode imaginar É muito forte esse desejo, eu pego fogo É muito louco Imagina eu e você entre quatro paredes Se entregando sem vergonha e sem fulgor De noite loucamente só fazendo amor, 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 amor Imagina eu e você entre quatro paredes Se entregando sem vergonha e sem fulgor De noite loucamente só fazendo amor, 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 amor E a gente pega fogo, o quarto pega fogo A gente junta é fogo, 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 fogo E a gente pega fogo, o quarto pega fogo A gente junta é fogo, 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 fogo Eu penso em coisas que você nem pode imaginar É muito forte esse desejo, fogo, 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 fogo Se entregando sem vergonha e sem fulgor De noite loucamente só fazendo amor, 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 amor E a gente pega fogo, o quarto pega fogo A gente junta é fogo, 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 fogo E a gente pega fogo, o quarto pega fogo A gente junta é fogo, 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 fogo E a gente pega fogo, 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 fogo E a gente pega fogo E a gente pega fogo, fogo, fogo Obrigado! Obrigado!